Desistir. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Hoje eu fico com a outra pessoa sem você. Vai Luan, vai Luan, vai Luan. Cabe, 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 cabe. Quero te fazer o queimado, curando o furado, o sinope foi torrado O sinope foi torrado O União Mundial da Saúde quer preparar os cuidados de todo o mundo para um misterioso vírus sinistro Acabou! Acabou! Acabou!